Boa tarde para você, um excelente almoço agora, almoço com finanças aqui em Uberlândia, meio dia e 5 minutos. Bom, vamos ver se alguém vai entrando aí, se você for entrando e quiser curtir aí, colocar um comentário, enviar uma mensagem com alguma dúvida que você tiver, fique à vontade. E o assunto que eu trago hoje é esse daí, quem pode ter cartão de crédito e qual é o limite máximo recomendado? Na verdade, quase tudo que eu falo em finanças, não existe uma regra fixa para isso, o que eu coloco aqui é a minha opinião pessoal, baseado nos clientes que eu atendo, nas pessoas que eu atendo e na situação que eu vejo essas pessoas. Eu tenho uma cliente que tem cerca de 7 cartões de crédito e uma dívida de aproximadamente R$55 mil em cartão de crédito, pagando juros de 6% a 20,9% ao mês. Então, considerando essa situação, que não é uma exclusividade de um cliente, a maioria na verdade tem problema com cartão de crédito, eu resolvi fazer essa live para ajudar mais pessoas que queiram de fato ter uma vida mais tranquila. E quem é então que pode ter cartão de crédito, na minha opinião, e qual é o limite máximo sugerido, o limite máximo que essas pessoas deveriam ter? Primeiro, cartão de crédito é para quem? Você pode ter um cartão de crédito se você pensar o seguinte, olha, se eu cancelar meu cartão de crédito agora, eu consigo viver. E a maioria das pessoas tem um cartão de crédito e se elas cancelarem o cartão de crédito agora, elas passam fome durante o mês. Porque elas acostumaram tanto a usar o cartão de crédito e trabalhar esse mês para pagar as contas do mês passado, que o cartão de crédito virou parte da renda, então se a pessoa cancelar esse mês e não tiver como usar o cartão de crédito, ela paga a fatura com o dinheiro que ela recebe e ela não tem mais dinheiro para viver. Essas pessoas não deveriam, não poderiam ter cartões de crédito. E ainda mais, mais de um cartão, né? Ninguém precisa de mais de um cartão de crédito, um cartão de crédito já é suficiente para qualquer pessoa. Imagina 7 cartões de crédito e 55 mil reais de dívida. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Se você tiver um cartão de crédito e você se perguntar, será que eu posso cancelar meu cartão agora que eu consigo continuar vivendo? Se você não consegue continuar pagando suas contas normais durante o mês e tendo uma vida tranquila durante o mês, cancelando seu cartão de crédito agora, talvez seja o caso de você repensar se você pode de fato ter um cartão de crédito e arrumar uma forma de acabar com esse cartão até que você tenha uma reserva suficiente para viver sem o cartão. E aí sim, você pode ativar ele para usar os benefícios do cartão. O cartão pode facilitar muito a gestão das finanças quando a pessoa tem controle sobre aquilo que ela está fazendo. E qual é o limite máximo que um cartão de crédito deveria ter? Isso também, na minha opinião, o limite máximo que um cartão de crédito deveria ter é o limite do tamanho da reserva que a pessoa tem para pagar aquele cartão. Ou seja, se a pessoa tem 5 mil reais de reserva para emergência, por exemplo, ela poderia ter um cartão de 5 mil reais, que se ela gastar, na pior das hipóteses, ela tem aquele dinheiro para arcar com aquele compromisso e não fica refém, não corre o risco de se endividar, de pagar um juros abusivo. Porque o juros de cartão foi feito para não ser pago mesmo. Juros de cartão é um juros tão abusivo que a maioria das pessoas, 99% das pessoas que entram no cartão e não pagam a fatura total acabam não conseguindo pagar depois porque o juros é tão alto que são juros realmente impagáveis. Então fica ligado nessa dica. Se você gostou, dá uma curtida aí, compartilha isso com seus amigos, ajude mais pessoas a terem uma vida financeira melhor compartilhando esses vídeos que eu coloco aqui toda segunda-feira ao meio-dia ao vivo e toda quinta-feira no canal do YouTube youtube.com.br gestão essencial e pode colocar também um comentário, me enviar sua mensagem com a sua opinião sobre esse assunto. Pode ser que você até não concorde comigo, você acha que não, cartão de crédito eu posso ter sim, porque é crédito, me ajuda a ter coisas mais rápido, realizar ações mais rápido. Tudo bem, só que se não tiver uma reserva suficiente, usar o cartão de crédito e acontecer qualquer eventualidade, por menor que seja, o problema está criado. É por isso que eu acho que cartão de crédito só deve existir se nós temos uma reserva suficiente para poder cancelar ele a qualquer momento e não usar mais. É isso aí, um grande abraço para você, excelente almoço, eu espero te ver em breve aí, na quinta-feira já tem vídeo novo no canal, ou na semana que vem, na segunda-feira, ao vivo aqui no Facebook, você pode entrar aí que você vai me ver e vai poder conversar comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Não deixe de sonhar! Não deixe de sonhar!